Música Agora se encontra aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão Boca de Fumo estourada, dessa vez um menor de idade, comandante Explica pra gente aí como foi, chegou até a apreensão desse menor A quantidade de droga com esse menor Isso, a gente estava fazendo rondas, ali na mediação, ali na boca da Lúcia Quando nós verificamos um elemento, né, adentrando a sua residência, correndo E fizemos acompanhamento do mesmo, né E foi encontrado uma quantidade grande em dinheiro, celulares, escolares E um poder desse elemento aí, na residência dele Tu compra essa droga? Tu compra a droga? Tu compra a droga ali? Quanto? Sim Cinquenta gramas só Cinquenta gramas dá pra fazer quanto? Hã? Dá pra fazer quanto? Quatro mil euros Não, cinquenta gramas de maconha, dá pra fazer quatro mil? Não, maconha de pedra De pedra? Cinquenta gramas dá pra fazer quanto? Cinquenta gramas dá pra fazer quanto? Cinquenta mil euros Eu encontrou lá um armamento e uma granada na tua casa Há uns poucos dias atrás A viatura do Tático do Cerco Batalhão encontrou lá uma granada e uma submetralhadora na tua casa E de quem é aquela casa lá? De quem é aquela casa que a Tática do Cerco conseguiu encontrar uma metralhadora? Não entendi Tava na minha, no meu comando Tu já tinha matado quantas pessoas com ela? Não cheguei a matar em um cara não Mas chegou a fazer alguma parada, assalto? Não mesmo, só tava atirando em um cara mesmo Tu atirou onde foi o local? Lá dentro Não lá dentro Malvisei que tu atirou nos guardiões ali Não senhor, não senhor Quem que quebra os guardiões lá? Quem que quebra os guardiões a noite? As camessões disso Sim, as camessões É uma manhada que não é para eles, só para quebrar Esse elemento já foi preso por diversas vezes por nossas viaturas e outras viaturas E é um elemento que pelo que ele relatou não tem recuperação Só para de traficar enquanto tá preso, quando sai, continua praticando o mesmo delito Qual o procedimento agora? O procedimento agora vai ser apresentar a autoridade aqui da polícia judiciária para os devidos procedimentos